Fala galera! Mostrando um pouquinho aqui pra vocês em ritmo de samba em 50 metros na rotatória aqui da região do Cambemba tem-se na avenida do estado Joaquim de Figueiredo Correia rotatória fechada ali vire à esquerda na rua Manoel Monteiro e depois vire à esquerda na rua João Leonel mostrar um pouquinho aqui pra vocês galera na região aqui em 100 metros vire à esquerda na rua Máximo Minhares uma região chique né galera aqui e depois curva suave à esquerda na rua João Leonel e depois vire à esquerda na rua João Leonel e depois vire à esquerda na rua João Leonel e depois vire à esquerda na rua João Leonel João Meunel Isso aí, galera Muito chique aí, ó Restaurante João Parrilhari Campeba Vamos pra cá nessa região aqui, ó Lago do Jacareí Mandou vir aqui à direita Vire à direita na rua Desembargador José Gil de Carvalho Em 200 metros Vire à direita na avenida Deputado Joaquim de Figueiredo Correia Por que esse nome todinho, hein, pessoal? Né? Jéssica Princesinha mora por aqui Instagram Vire à direita na avenida Deputado Joaquim de Figueiredo Correia Comente aí, galera Deputado Joaquim de Figueiredo Correia Eita, nome medão, né? Nome medão, né, pessoal? Em 50 metros Na rotatória Continue em frente E mantenha-se na avenida Deputado Joaquim de Figueiredo Correia Vire à direita Vire à esquerda na rua Manuel Monteiro E depois vire à esquerda Na rua João Leoneu Em 200 metros Vire à direita na rua Virajara Mimbelo Vire à direita na rua Virajara Mimbelo E depois vire à direita na rua Desembargador José Gil de Carvalho Vire à direita na rua Violet Vai ficar na rua Fique longe Vire à direita na rua Vire à direita na rua Vire à direita na rua E aí 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 A região aqui do lago do Jacaray. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Máximo Linhares. Em 400 metros, na notatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na avenida Viena Vai. Eita, já está chegando aí, vire aqui já, hein? Camaral, vire aqui, tudo, hein? Camaral, vire aqui... Camaral, vire aqui... Em 400 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a rua Doutor José Furtado. Faça um retorno. Em 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na Avenida Viena Weine. Essa é a primeira. Em 400 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a rua Doutor José Furtado. É isso aí, galera. Em 200 metros, vire à esquerda na rua Doutor José Furtado. Show!